Olha, eu fiquei impressionado com a loja, gostei muito e tenho certeza que você vai gostar também. Acompanha o Shop Tour nessa aqui, a Aramital, que trabalha a loja, que a especialidade deles é móveis tubulares. Agora você vai gostar de ver também que eles trabalham com outras coisas. Por exemplo, colchões, eles tem também sofás, camas, tem sofás, tudo e tal. Agora o forte mesmo, que é o que eles fabricam e dão aquela tremenda garantia, é isso aqui ó. São móveis tubulares que você vai encontrar mesas, vai encontrar camas, vai encontrar mesinhas. Tudo um design especial pra você, né? E como eu já falei, com a garantia. Camas, então gente, eles tem muitos modelos de camas, tem cama de solteiro, tem cama de casal. Aliás, dia das mães, tá aí hein, você é maridão aí, pode dar de quebra um presente pra você mesmo. Dá um presente pra mamãe aí da sua casa, que você vai dar um presente pra você mesmo. Tem camas, a de solteiro, tá custando 62 URVs. A partir de 62 URVs você encontra camas tubulares nesse design especial que você tá vendo aqui na Aramital. Como eu falei, eles trabalham com outros colchões também. Traz a mão, mostra ali ó, tem as camas de casal ali. Enquanto isso eu vou falando outros preços. Tem colchões a partir de 14 URVs aqui na Aramital. E um sofá cama especial que é esse que tá atrás de você aqui, Tarzan. Olha, esse aqui ó, você vê se dá pra mostrar esse sofá cama. Tá custando 156 URVs. São três endereços pra você encontrar, quer dizer, não pode perder essa promoção da Aramital. Tem no Shopping Tamboré. Tem também no Tatuapé, na rua Antônio de Barros, número 278. O telefone de lá é o 9415951. E tem na Teodoro Sampaio, número 1371. O telefone é 881-9247. O telefone do Shopping Tamboré é o 725-6373. Aproveita que é só até quarta-feira e domingo não abre, tá bom? É de segunda a quarta-feira. Eu gostei. É tudo encaixadinho, tudo fácil de montar e você vai gostar também. Então, eu vou fazer o que você vai gostar também.